A recenseadora bate, toca a campainha, chama e nada do morador aparecer. Essa é a dificuldade encontrada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para encerrar o trabalho de licenciamento no município de Ituiutaba. Nós tínhamos uma estimativa de população que não está sendo atingida, né? E algumas casas têm mais de 5 ou 6 moradores e faz diferença na contagem da cidade. A quantidade de moradores é muito importante para decidir as melhorias que são feitas no nosso município. Dados preliminares do IBGE apontam que os recenseadores já contabilizaram mais de 95 mil habitantes no município de Ituiutaba. A estimativa é de que esse número chegue a 96.700. Por isso, essas 180 casas, onde ainda falta fazer o licenciamento, são muito importantes para que o IBGE chegue neste número estimado. Os recenseadores vão trabalhar até a próxima semana para colher as informações nessas casas. Quem ainda não respondeu as perguntas pode procurar o IBGE. Já a moradora que recebeu o recenseador reforça a importância de contribuir com esse trabalho e afirma que o licenciamento é fácil e rápido. É simples, muito bom, né? Basta responder as perguntas certo. A coordenadora do IBGE em Ituiutaba afirma que o Censo 2010 vai revelar um novo Brasil e também um novo cenário na região de Ituiutaba. O Censo 2010 deve mostrar mudanças na área econômica, na qualidade de vida, no modo de vida das pessoas, acesso a alguns bens que não eram tão comuns. Eu acho que durante essa década todo mundo percebeu quantas pessoas tiveram acesso a celular, a internet. Os primeiros dados oficiais do Censo 2010 serão divulgados no começo de dezembro deste ano. A estimativa é de que a população brasileira chegue a mais de 191 milhões de pessoas. Os primeiros dados do Censo 2010 serão divulgados no começo de dezembro deste ano.